Tudo bem com você? Farmacologia depois dos 30. Eu sou Thiago de Mello, idealizador desse projeto para você continuar aprendendo farmacologia fora das universidades. É bastante comum os profissionais de saúde precisarem de novas informações e atualizações sobre esse assunto, mas buscar nos livros e artigos parece ser um pouco mais chato, pesado. E aí eu quero aqui te ajudar a trazer mais próximo de você da sua realidade alguns insights sobre farmacologia. Eu trouxe aqui uma figura inspirativa para a gente que aborda sobre um paciente que apresenta tosse e geralmente ele é encaminhado ou para um gastro, ou para um otorrino, ou então para algum especialista na área pulmonar, um pneumologista. E geralmente as perguntas que existem sobre a tosse precisam de análises semiológicas, de fato. No entanto, alguns medicamentos podem ser importantes contribuintes para a tosse chamada tosse seca ou não produtiva. E qual seria um desses gatilhos, algum dos fármacos mais utilizados na área da hipertensão, que é a classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores da ECA? Eu preciso relembrar com você um pouquinho do mecanismo de ação desses medicamentos para a gente entender por que eles contribuem para a tosse. Vamos ver? A gente precisa lembrar que tudo começa com a síntese do angiotensinogênio, um peptídeo de 14 aminoácidos produzido no fígado, que passa a ser convertido em angiotensina 1 através da enzima renina, a qual é secretada nos rins em situações de redução de pressão arterial, baixo aporte de sódio ou então aumento da resposta simpática. Essa renina, então, ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que ainda é um peptídeo sem ação farmacológica, e a angiotensina 1 é convertida agora em angiotensina 2, ela vai perdendo aminoácidos, ela fica agora com 8 aminoácidos, e agora ela passa a ter atividade biológica. A angiotensina 2, você sabe, que tem efeito vasoconstritor, ela aumenta a retenção de sódio e água, ela aumenta a resposta simpática, ela está envolvida no remodelamento cardíaco e vascular, mas ao utilizarmos os inibidores da ECA, eles passam a interromper esta produção da angiotensina 2. E, curiosamente, esse assunto parece ser tão maçante para qualquer área da medicina ou área da própria farmacologia, mas eu preciso te informar uma coisa, o nome ECA tende a tornar a ideia mais viciada para apenas esta via que é tão conhecida na área da fisiologia. É bom lembrar que a enzima conversora de angiotensina, ela tem outro papel, ela pode atuar também sobre uma outra via chamada via da bradicinina, e ela atua como? Hidrolisando a bradicinina em peptídeos menores, formando, por exemplo, uma bradicinina chamada de 1A7, que é uma bradicinina inativa. A enzima conversora, ela então tem dois substratos em comum que ela pode atuar, então ela atua ou sobre a angiotensina 1 ou sobre a bradicinina. E qual dos dois substratos ela vai atuar mais? Em quem ela tiver maior afinidade? Acontece que pelo nome ECA, tornamos mais tendenciosa a ideia de que ele atua mais sobre a angiotensina 1. E aí vai agora uma informação para você onde o Brasil tem uma participação nisso. A enzima conversora de angiotensina, ela tem uma afinidade 25 vezes maior pela bradicinina. A bradicinina que inclusive tem efeito vasodilatador, hipotensor. Então quando nós utilizamos qualquer inibidor da ECA, seja captopril, perindopril, ramifril, qualquer um dessa classe, ao inibirmos a ECA, o que vai acontecer? De fato, a produção de angiotensina 2 vai ser menor. No entanto, a oferta de bradicinina vai se acumular. É esta bradicinina acumulada que além de contribuir para a redução da pressão arterial, ela tem efeitos irritativos na mucosa e na área respiratória do trato inferior. A bradicinina parece produzir mais estamina, mais leucotrienos e mais prostaglandinas. E parece também que pela inibição da ECA, existe o aumento da formação de substância P, que tem também efeito broncoirritativo. Diante disso, é bom investigar se o paciente que apresenta essa tosse crônica faz uso de qualquer inibidor da ECA. Porque esse evento pode ser minimizado apenas substituindo a classe farmacológica por, por exemplo, bloqueadores da ação da angiotensina 2, como Losartan, Candesartan ou Mesartan, que apenas passam a bloquear o receptor da angiotensina 2, não interferindo na enzima conversora de angiotensina. Eu vou disponibilizar gratuitamente para você um artigo científico, que geralmente é muito difícil as pessoas terem acesso, então às vezes tem que pagar por ele. É um artigo que nós publicamos recentemente sobre o efeito do Kefir em relação à inibição da enzima conversora de angiotensina e o efeito protetor dela. Você vai acessar esse site que está aqui ao lado e lá você vai colocar o seu e-mail. Se inscrevendo, você tem gratuitamente, para você, gratuitamente, esse artigo na íntegra publicado no Journal Translational of Medicine, agora no ano passado. Tá bom? Um abraço!